Olá, eu sou Edilson. E eu sou o Thierry. Bem-vindo à bancada da cerveja. O seu, o meu, o nosso canal da cerveja. Inscreva-se no canal e deixe o like. E agora vamos ampliar a nossa cultura cervejeira. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a família cervejeira. Edilson, você pode explicar um pouco mais? Claro, então vamos lá. São três as famílias cervejeiras. A Lager, a Eio, a Defermentação Espontânea ou a Selvagem. Editor, coloca uma imagem aqui na tela para a gente simplificar como vai proceder daqui em diante. Isso mesmo, obrigado. Pessoal, eu vou começar falando sobre Eio, que é uma família de alta fermentação. Ela vai fermentar entre 15 a 24 graus. E por que ela é de alta fermentação? Além da temperatura. A levedura atua na parte superior do tanque. Então, por isso ela recebe o nome de Eio e ela é considerada de alta fermentação. Eu vou com a família Lager. Essa é o seu inverso. Temperaturas baixas, de 5 a 14 graus. E a sua fermentação ocorre na parte inferior do tanque. Você foi esperto? Enfim, foi logo na Lager, que é uma das mais fáceis. Mas, bora lá. A de fermentação espontânea ou de levedura selvagem, ela acontece de maneira diferente. Até o moço, pessoal, ela é fervida, feito todo o processo normal. Depois, na hora de resfriar nas piscinas para refrigerar, ela esfria ao céu aberto, Edilson. O moço é resfriado e não é adicionado à levedura. A levedura vem do ambiente. Ela não tem muita diferença. Mas, normalmente, esse estilo é belga, viu? Então, ela fermenta natural. Lambique, o Edilson vai dar uma explicada agora melhor para vocês. Pessoal, ela também pode ser refermentada com barris de madeiras, como o de vinho, uísque. Ou, ainda, tendo frutas adicionadas, ela pode se transformar em uma frutilâmica. Pessoal, mais para frente, a gente vai trazer, em detalhes para vocês, cada família, cada estilo, cada subestilo de cada família. Beleza? Mas, aí, se inscreve no canal, deixe seu like, ajuda muito, compartilha, assiste os outros vídeos nossos, que tem sobre o sextouro, tem histórias, comente, compartilhe. E, até a próxima! Próxima! Próxima!